Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer o convite de ter esse espaço para estar conversando com vocês. Eu sou o doutor Tarcísio Teixeira, eu sou médico, nutrólogo e especialista em cirurgia geral, cirurgia vascular e audiologia, homeopatia e pós-graduado em nutrologia pela Abram. E isso que me trouxe muita informação a respeito dos segredos da longevidade. E essa necessidade que nós temos de alimentar melhor, de descobrir os segredos para ter uma vida mais longa. É um conceito que eu posso discutir, conversar com meus clientes. Eu sou adepto desse estilo de vida, eu procuro sempre estar melhorando, fazendo a manutenção do meu corpo para poder ter uma vida mais longa e produtiva. É como se fosse um carro, se você fizer uma boa manutenção, independente do ano, ele vai te servir sempre. Tem carros novinhos, mal cuidados e tem carros antigos, muito bem cuidados e que funcionam muito bem. Sou uma pessoa normal, sou formada em medicina há 30 anos, pai de dois filhos, gosto de passear, gosto de estar junto com a comunidade, gosto de estar, como eu estou aqui hoje, compartilhando conhecimento. Acho muito bacana. Sou cirurgião, estou com uma foto aqui no centro cirúrgico, comprovando, mostrando o que eu faço. Dizem que você tem que ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Filhos eu tenho dois maravilhosos, uma esposa maravilhosa, árvores já plantei, estou aqui com os meninos plantando algumas árvores e o livro eu vou estar escrevendo, acho que junto com vocês ao longo da vida. Então, o que seria essa questão de alimentação? Quando você vê uma personalidade publicando, você vê ali o que ela come e o que ela passa no cabelo. Isso aqui eu achei interessante. Então, quer dizer, nada a ver como ela nutre melhor seus cabelos com produtos do que ela busca na sua nutrição interna. E vamos estar conversando sobre essa importância. Que quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente, pode ter certeza. Esse é um tema que era muito falado durante a metrologia dos colegas e é verídico isso. O que é a desnutrição? Se falta um nutriente, você já está desnutrido, seu corpo está desnutrido. Então, quando a pessoa não recebe os nutrientes na alimentação ou quando ele tem uma deficiência na absorção, não consegue absorver todos os nutrientes, ele está mal nutrido. Isso pode acontecer em países subdesenvolvidos que não têm alimento ou em países em desenvolvimento ou desenvolvidos, que eles têm alimento, mas alimento de forma errada, comendo altas cargas de carboidratos e alimentos multiprocessados que vão detupando a saúde, desenvolvendo uma obesidade. Hoje, no Brasil, imagina, são quase 70% da população de obesos. Quanto custa isso em termos de saúde para a pessoa que está perdendo a saúde por excesso de peso ou pela desnutrição? Então, isso compromete muito a sua produtividade. Para começar o nosso tema, vamos voltar lá em cima. O nosso corpo, nós temos quase o mesmo corpo, o mesmo sistema digestivo, do que o homem pré-histórico lá atrás. Então, pensa que na Roma Antiga, os operadores, os grandes feitos, eles viviam a média de 25 a 28 anos. E o que fazia essa brevidade da vida em uma pessoa que é a mesma constituição nossa? Praticamente a mesma. Nós levamos 1.900 anos para conseguir dobrar essa expectativa de vida, de 25 até 43, 46 anos, que era a média que vivíamos em torno de 1.900. E agora, no período de 200 anos, nós estamos atingindo 80, 85 anos. E o que mudou nisso? Foi o desenvolvimento, foi a agricultura, a produção de alimentos, alimentos mais saudáveis, e a produção de medicamentos e desenvolvimento da medicina também. Então, hoje eu tenho essa ciência, que eu posso envelhecer de forma saudável. Nosso corpo tem uma matriz que pode viver até 120 anos. E cada vez nós vamos ver pessoas que descobriram esse segredo, que estão chegando próximo de 120 anos. Raros passando de 120. Mas o número de pessoas que estão centenárias hoje é muito maior do que tinha no passado. Essas são as pessoas que descobriram esse segredo da longevidade. Então, esses são os pilares que formam a base de uma boa saúde, que vai levar você a uma longevidade saudável. A boa alimentação, o controle do estresse e o estilo de vida mais saudável. Qualquer desses pilares que você desequilibrar vai estar prejudicando a sua saúde. Concorda? Nós passamos aí por dois anos de muito estresse, onde foi muito valorizada a qualidade de vida. E, de repente, você voltou para o seu lixo familiar e convive na sua casa, no seu lar, com a sua família. Você deixou de sair e começou a preparar os alimentos. Então, vamos aproveitar esse momento que nós aproximamos das pessoas através da tecnologia e nós estamos mais próximos de nossos familiares para desenvolver um estilo de vida mais saudável, aprender a descascar mais alimentos e desembalar menos alimentos. Então, os cuidados com o estilo de vida, que vão controlar o processo inflamatório no corpo, estimula a atividade física, ajuda a controlar o estresse, a desintoxicação. Então, tem uma forma bem complexa que vão trazer para você uma longevidade, uma vida mais saudável e produtiva. Eu acho que isso é o mais importante, esse aspecto. E qual a solução? Comer menos, comer da forma sem excesso, da forma equilibrada, nutrir melhor o seu corpo, desenvolver doenças no qual vão levar você a gastar mais. Qual o caminho nós vamos seguir daqui para frente? Olha, o segredo da longevidade é justamente fazer a opção correta. Qual devia ser o receituário médico correto, né? Medicamentos que cada vez mais vão levar o quê? O medicamento, o que que faz? Nada mais que mediar uma situação que o seu corpo possa vir a reagir. Imagina, situações agora da pandemia, como nós vivemos, ou de outros quadros virais. Quem busca, quem faz a reação, quem melhora a sua saúde é o seu corpo, é o seu sistema imune, é tudo aquilo que você acumulou no longo da sua vida. E os medicamentos fazem o quê? Controlam as manifestações clínicas, que é febre, dor, mas eles não levam a cura. Eles dão o conforto até que seu corpo pode reagir. Os antibióticos não vão exterminar a bactéria, diminui a produção, a multiplicação das bactérias, a reprodução delas, para que a defesa do seu corpo possa vir e controlar essa proliferação que leva à doença. Fato disso, uma pessoa que tem AIDS ou tem comprometimento da sua imunidade, ela morre de infecção com a bactéria, por mais cedentes de ópticos de última geração, eles não vão corresponder, não vai trazer aquele resultado, porque a defesa não há mais. Então, quando você tem comprometimento da sua saúde, da sua imunidade, você vai gastar muito mais em medicamentos para conseguir até seu corpo possa reagir. Nós vimos na pandemia que pessoas saudáveis não tiveram tanto problema com comprometimento. Os mais afetados eram os que tinham comorbidades, obesos, diabéticos, hipertensos, que tinham sua saúde comprometida. Então, primeira fase, primeira página do receituário devia ser escolha alimentar saudáveis e exercícios físicos. Quais dias da semana? Os sete. Domingo? Até a próxima segunda? Que você pode fazer a opção de alimentar melhor, manter hábitos saudáveis e atividade física durante todos os dias da semana. Então, esse devia ser exatamente o receituário correto. Porque o que vai causar no seu corpo? Qual que é a percussão metabólica, um estilo de vida saudável, uma boa alimentação vai trazer? Se você consegue alimentar adequadamente, você diminui a superferência abdominal, diminui a gordura visceral, que desenvolve uma síndrome metabólica. São vários sintomas em conjunto que nós denominamos como síndrome, né? Que é o quê? Resistência à insulina, aumenta o diabetes, aumenta a formação de placas na circulação, aumenta a formação de placas nas artérias, levanta infartos, derrames, ABC. Em contrapartida, quando nós conseguimos controlar esses fatores, nós conseguimos reduzir várias enfermidades. diabetes, a glicose, se você reduz 5 a 6%, a glicose reduz 10%. Se você reduz 5 a 6 quilos, a pressão baixa 10%. E com isso nós vamos conseguir utilizar e melhorar a nossa saúde. E as grandes chaves para a alimentação, só para você conhecer, a proteína. A proteína é um macroelemento, um alimento que nós comemos. Juntos nós temos também o carboidrato, o tema dos gorduros, são os macronutrientes. E a proteína, eu chamo a atenção, é o mais importante. Se você consome a quantidade correta de proteína, onde está a proteína? No ovo, no frango, no peixe, nos grãos, no queijo. Nós temos que buscar proteína que não está associada à quantidade de gordura ou não está com produtos que têm índice glicêmico mais alto. Então, nós temos que buscar proteína para manter nossa massa magra. Mantendo nossa massa magra, você consegue, com mais músculo, queimar as reservas de gordura do seu corpo, você consegue aumentar o seu metabolismo. Se eu aumento a massa magra, meu metabolismo aumenta também, meu consumo energético aumenta. Então, quando você é fruto de dietas repetidas, que você vai fazendo dietas restritivas, eu vejo muitas pacientes chegando, elas são assim, elas aparentemente não estão acima do peso, mas ela tem uma disparidade entre a massa magra e a massa gorda muito grande, uma diferença que não é saudável. Ela tem muito mais massa gorda do que massa magra. Por quê? Alimentando inadequadamente, sem consumir a quantidade de proteína que o seu corpo precisa, você aumenta as suas reservas de gordura, você consome menos energia da alimentação e aumenta as reservas. E assim vai. E se nós conseguimos fazer o inverso na nossa balança, você consegue aumentar a massa magra, aumentando o consumo de proteínas, diminuindo o consumo de alimentos que têm índice glicêmico, que têm carboidratos em excesso. Então, isso ajuda muito a manter o peso. E qual a forma que eu devo consumir a proteína? Olha, a distribuição. Nós seguimos essa regra aqui. Um café da manhã tosco, um almoço mais ou menos, mas na janta quando eu sofascaria. Então, eu consumi no total do dia 90 gramas de proteína, mas eu consigo absorver em torno de 25 gramas em cada refeição, de 25 a 30 gramas, no máximo. São o número de receptores que absorvem aquela proteína. Para eu ter uma absorção e assimilar a proteína da dieta, minha, em forma de aminoácidos, e formar mais músculos, aumentando o número de fibras musculares, eu tenho que consumir na quantidade correta, que seria o quê? Olha só, a mesma quantidade de proteína, mas se eu consigo distribuir ao longo do dia, 30 gramas em cada refeição, eu consegui ingerir 90 e utilizei 90 calorias. É uma forma mais econômica e aumenta o seu potencial de formação de músculo. Então, se você faz dificuldade física, legal, você consome a quantidade certa de proteína ao dia que seu corpo precisa, ótimo. Qual a melhor forma, qual o segredo de você atingir uma alimentação melhor, hoje em dia, com os nossos hábitos, é através da suplementação alimentar. Eu sou adepto ao uso de suplementos, e meus clientes também, há mais de 18 anos. E eu consigo, com isso, distribuir a consumo de proteína ao longo do meu dia. Eu consigo colocar uma refeição, através de shakes proteicos, 30 gramas de proteína no café da manhã. Eu consigo fazer um almoço, que eu conheço quantos eu tenho de caloria, mas 30 gramas. Eu consigo fazer um jantar saudável, com proteína também, em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Consigo até colocar senhas proteicas e outros alimentos, junto com alimentação saudável, consumo de vegetais, consumo de grãos. Não tenho que abolir o alimento. Eu tenho que adequar o consumo e conhecer mais sobre a minha necessidade alimentar, para que eu possa ter esse equilíbrio. Nada dispensa, eu estou conversando aqui, muitas vezes você buscar aconselhamento. Pessoas que têm esse conhecimento, que têm acesso a nutrólogos, a nutricionistas, que possam estar trazendo essa informação à sua alimentação. Então, o segredo para ter um envelhecimento saudável é suplementação de proteínas e o trabalho físico do envelhecimento. Eu falo da suplementação de proteínas no envelhecimento nas pessoas acima de 40 anos, principalmente. É comum você diminuir o consumo de proteínas. O hábito da mastigação de proteínas, que são de fontes, principalmente de fontes de proteína animal, é mais dificultado. Já viu que a pessoa de idade não tem aquele mesmo prazer em estar consumindo? Ele se abstém de um bife e prefere uma sopinha, uma papinha, uma coisa assim. Se você não suplementa com proteína naquela alimentação para otimizar e para manter a massa magra dele, ele vai perdendo massa magra gradativamente. O que já é comum você reduzir 1% a sua massa magra ao longo dos anos. Isso acelera o processo a partir dos 35, 40 anos. Então, você tem que retardar essa fórmula. Você tem que atrasar esse processo de envelhecimento, mantendo mais massa magra, mantendo mais músculo. E eu consigo ter velhinhos, pessoas de terceira idade, saudáveis, suplementando a alimentação dela. Uma alimentação de fácil utilização, fácil preparo, boa biodisponibilidade, que significa o quê? O que você consegue absorver aquilo que está consumindo. Se eu consumo uma proteína de má qualidade, eu não vou conseguir absorver tudo aquilo. Se eu consumo grandes quantidades de proteínas associadas a gorduras e excesso de carboidratos, aquilo vai estar sendo prejudicial à saúde. Então, esse conceito de suplementação é muito bem aceito também nos idosos. Imagina você que está saudável também. Então, os segredos, mais uma dica aí, toma nota. Suplementação de proteínas para ajustar o consumo correto de proteínas. E, claro, associado a uma alimentação saudável. Isso ajuda muito a manter a massa magra. Como eu falei, quando você vê idosos, que não consegue o equilíbrio direito, não tem força muscular para levantar da cadeira e sentar, muitas vezes pensando que ele está com algum distúrbio neurológico e o que ele tem é falta de massa magra e falta de força muscular. Então, vamos chegar com mais músculo na terceira idade, na quarta e assim por diante. Olha só, como é que está o consumo de frutas e hortaliças? Por que eu chamo a atenção desse quadro? É um sistema digital que controla os atos da população brasileira, que diz o seguinte, de um entre três adultos, consome fruta e hortaliça cinco dias na semana. Então, no máximo aí, 33 a 35% que consome frutas e verduras que você devia consumir diariamente nos cinco dias da semana. Imagina os demais. Muitas pessoas, pelo estilo de vida, pela distância dos centros produtores, pela pressa do dia a dia, pela facilidade de preparo do alimento, ou pela praticidade de você ligar o telefone e pedir um lanche, um sanduíche, deixou de consumir, como eu falei, deixou de descascar os alimentos e está desembalando mais. Então, o que vai faltar se faltam frutas e verduras na minha alimentação? As vitaminas e sais minerais. E as vitaminas e sais minerais são compostos essenciais, já que seu corpo não produz. Ele está presente. Melhora o desenvolvimento físico, melhora o desenvolvimento intelectual, melhora a sua produtividade no trabalho, no esporte, melhora a imunidade, melhora o desenvolvimento de tecidos. As vitaminas servem como catalisadores que vão acelerar vários processos no nosso corpo. E se a pessoa tem a falta de um nutriente, de uma vitamina, ele já é considerado desnutrido, porque ele não tem aquele nutriente que falta para o corpo dele. E como eu falei, se você precisa de essas vitaminas essenciais, a falta de uma delas pode comprometer o insurbanamento do seu corpo e isso vai levar a uma lesão, que é uma alteração no tecido, que leva a um sintoma, que vai desenvolver uma doença, que vai fazer você procurar um médico e assim entrar no processo de tratamento daquela doença, que você pode prevenir, equilibrando a alimentação. Então, o segundo passo, além de consumir mais proteínas, seria consumir vitaminas e sais minerais diariamente. Além das frutas e verduras, nós temos suplementos de excelente qualidade que tem que ser de confiança também, para que você possa ter certeza que você está consumindo. Muitas vezes nós vemos no mercado suplementação de vitaminas e sais minerais. Você conta de uma forma crávida de vitaminas? Você acha seis, sete? São polivitaminas, mas não tem todas ainda que você precisa ingerir. Então, busque um bom suplemento que vai atender a sua necessidade. Muitas vezes também encontrando pessoas falando, ah, eu não preciso suplementar, eu alimento, de vez em quando eu como fruta, então nem vou colocar em questão que ele teria que comer frutas de cores diferentes, de variedades diferentes, para que possa fornecer quantidade de vitaminas adequadas. Então, você conversa, ela está queda de cabelo, unha quebradiça, com câimbras, resfriado com facilidade, e quando você melhora essa alimentação, você consegue corrigir esse sistema do corpo dele e ele passa a funcionar melhor. Então, é muito bacana, muito prático esse conceito. Eu vou colocar a suplementação de vitaminas que está faltando na alimentação. E muitas vezes você consegue consumir a fruta, mas de onde vem aquela fruta? De centros produtores distantes da sua casa, armazenados aí em galpões, vem para o supermercado, você armazena mais uns dias na sua geladeira, faz um suco e vai consumir. Será que aquele produto, aquela fruta, aquela laranja, por exemplo, vai ter a mesma quantidade de vitamina C que eu encontro nas tabelas nutricionais? Hoje eu já tenho certeza que isso não acontece, porque ela vai perdendo nutrientes ao tempo que ela vai ficando armazenada e até com preparo inadequado. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos que alimentar. Se pensar, quem come fruta da forma próxima do correto é 33% da população brasileira, então nós temos 67% da população que precisa suplementar para ter todas as vitaminas e sais minerais que o seu corpo precisa de uma forma disponível. Parabéns, você se encontra entre 60% a 70% da população que alimenta de forma correta. Outro passo, o que é uma fibra alimentar? Fibra alimentar é o esqueleto da planta. Aquela parte, são dois tipos de fibras que nós temos. Normalmente, elas são de origem vegetal. Elas são as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis aumentam a microbiota intestinal, aumentam o volume fecal, ela inibe a formação de toxinas, melhora a parede do intestino, inibe a proliferação de bactérias rumes. Então, nós temos uma ação pré-biótica. Ela ajuda a formar boas bactérias. E as fibras insolúveis são chamadas probióticas. Elas são insolúveis em água. Então, ela faz o quê? Ela absorve mais água no intestino, ela retarda o esfazamento do intestino, ela faz como se fosse uma limpeza nas velocidades intestinais, melhora o trânsito intestinal, reduz a superfície de contato, de absorção, de uma alimentação com excesso de carboidratos, gorduras. Então, melhora a sua digestão. A maioria dos alimentos tem um terço de fibras solúveis e dois insolúveis. Nós precisamos consumir cerca de 35 gramas de fibras por dia. Eu tenho por hábito, meus clientes, fazer o recordatório alimentar. Existe um programa, vários outros, vou citar nomes, que consegue ali trazer exatamente a quantidade de nutrientes que aquela pessoa está consumindo com aquela dieta que ele faz. E a maioria das pessoas, eu vejo, com baixo consumo de fibras, fica entre 15 a 24%, 15 a 24 gramas de fibras por dia. Então, aí é necessidade de suplementação para que você tenha melhor o seu intestino. O intestino, nós sabemos que é o segundo cérebro. O intestino é responsável por aumento das nossas defesas. O intestino tem uma série de funções que ajudam a sua saúde a diminuir aquela resposta inflamatória do corpo. Então, se você consome pouca quantidade de fibra, o seu intestino sonha melhor, você está reduzindo aquela síndrome metabólica, está ajudando na redução da gordura visceral e você, com a fibra, você tem mesmo a sensação de saciedade consumindo menos calorias. Então, um grande benefício das fibras, recomendo a suplementação para atingir essa quantidade de álcool que é o pânico de 35 gramas. Hoje tem fibras em tabletes, tem fibras sobre a forma de sucos, tem fibras em pó que você pode utilizar que não vai aumentar, não aumenta o consumo de calorias e nem altera o sabor dos alimentos. Você corrige o consumo de fibras desde crianças quanto a idosos. É muito comum nesses extremos, o intestino não está funcionando legal. Então, a suplementação ajuda. Tem bebidas líquidas com base de fibras que você consegue substituir bebidas nas refeições, nos intervalos, e são gostosos, são muito agradáveis, são muito palatáveis para você consumir. Então, o que você vai estar melhorando? Diminuir a constipação, a doença cardíaca, intolerância à glicose, melhora a resposta à insulina, traz saciedade. Ah, e prevenção do câncer de pólo e de mama. Olha a importância das fibras no seu dia a dia. Agora, vamos conversar sobre outro fator, outro segredo para uma longevidade mais saudável. A hidratação adequada. Se você pratica esportes, vai melhorar a sua performance. Vai prevenir lesões musculares. Vai melhorar o comprometimento da sua função cognitiva, porque a desidratação leva a uma desorientação. Você aumenta a refrigeração do seu corpo. Agora, no verão, principalmente, câimbras, tolteiras, estação térmica, você consumindo mais água, você melhora. Você consumindo mais líquido, você tem a sensação de saciedade. Se você está melhor hidratado, você reduz a sensação de fome. Então, você consegue melhorar o funcionamento do seu intestino quando você corrige a injeção de líquido também, sem contar que o sistema gênero e urinário, que é o quê? Renal. Você tem que urinar. Suas vias renais são preservadas na função renal quando você toma quantidade adequada de líquido. Você elimina as toxinas. E a hidratação, de que forma eu posso fazer? Considera-se todo tipo de líquido que você toma durante o dia. Água, fundamental. Chás. Evite as bebidas gasosas e extremamente adoçadas, que têm mais de 20% de açúcar, que são os refrigerantes, que são altamente prejudiciais à saúde e à sua digestão também. O alimento que tem mais de 20% de açúcar, ele atrasa e retarda o processo de digestão e esvazamento do seu estômago pós-refeições. Então, evita de consumir refrigerantes, principalmente nas refeições. Você pode melhorar o seu metabolismo consumindo bebidas com base de chá verde, que melhora seus alimentos termogênicos, bebidas termogênicas, que acelera o metabolismo, aumenta a queima de gordura visceral. Pesquisas reconhecidas já demonstram que ela diminui o processo inflamatório no nosso corpo. Então, diminui a exposição a processos inflamatórios que vão deixar você mais fragilizada a desenvolver algumas doenças. Então, bebidas com base de chá verde, você pode tomar, eu tomo diariamente. Tem bebidas energéticas, são termogênicas, que são saudáveis, com base de cafeína, que tomada na quantidade adequada, melhora a sua função cognitiva e também aumenta a queima de caloria durante a atividade física. Quem está buscando queima de gordura, excelente também. Então, dessa forma, nós temos durante todo o nosso dia que fazer vários julgamentos, né? As informações que eu gosto de passar são esses princípios básicos para que você possa ter um estilo de vida mais saudável, que possa, assim, chegar a um número maior de anos de forma muito mais saudável e produtiva. Então, no dia, nós temos aqui representado o nosso anjinho e a nossa tentação do outro lado, oferecendo. Se você relaxar, se você não questionar sobre o que você está alimentando, se você não buscar mais informações, você vai cair no que a grande parte dos alimentos que são oferecidos são práticas gostosas, macias, gordurosas, salgadas, ou muito doces, que é aquelas coisas que agulçam o paladar. Mas você pode fazer opções saudáveis sem comprometer o sabor, consumindo coisas gostosas e agradáveis. Eu tenho por hábito fazer minha refeição num local chamado Espaço de Vida Saudável. Ali eu tenho uma variedade de alimentos que são todos proteicos, nutritivos, ricos em fibras, vitaminas, sais minerais. Eu sei como são produzidos, eu sei como são preparados, vamos dizer assim. E é uma opção de refeição que eu faço, no meu caso particular, que eu acho muito mais rápida a refeição. Eu tenho a certeza do que eu estou consumindo em termos de alimentos e eu fico muito mais produtivo após uma alimentação saudável dessa, porque eu consigo continuar trabalhando, sem aquelas questões de sonolência, mal-estar. E é uma opção saudável, que eu faço conscientemente para poder estar ingerindo a quantidade de alimentos, proteínas, nutrientes, fibras, que meu corpo precisa. Então nós temos vários julgamentos a fazer durante o dia, faça o julgamento correto, faça a sua melhor escolha para que você possa manter o seu corpo saudável. Porque o único local que você tem para morar é esse corpo. Quanto melhor você cuidar dele, melhor vai ser a sua estadia e melhor vai ser os anos que você vai estar usufruindo dele. Eu recomendo sempre para que você possa ter o foco na saúde, que a sua estética vem como brinde. Se você está mais saudável, melhor alimentado, melhor nutrido, fazendo atividade física, mais hidratado, mais bem-humorado, Olha, você é uma pessoa maravilhosa, muito linda, você está na sua melhor forma, pode ter certeza disso. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, eu sou adepto a uma alimentação saudável, atividade física, e eu espero que você venha fazer parte desse time, porque é muito mais gratificante você passar os dias aqui, como eu falei, nesse corpo que você está morando de uma forma mais saudável, cuidando bem dele, de uma forma mais produtiva. Muito obrigado a todos, eu sou o Tarcísio Teixeira, e o seu doutor é à disposição para os hábitos nutricionais que você precisar. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.